Nós quando olhamos para a população consumidora de televisão, temos uma tendência assustadora de ir parar só aos jovens e esquecemos tudo o resto. Na minha experiência recente com anunciantes, e vamos considerar que são eles que sustentam grande parte da televisão no dia de hoje, acho que sempre sustentarmos hoje em dia, são fundamentais para sustentar a televisão linear e a televisão real-time, eles são os primeiros a estarem preocupados com esta tendência de se dizer que a televisão não dá resultados e o que é certo é que quando eles fogem da televisão perdem notoriedade, quando eles entram para a televisão mantém a notoriedade, portanto, enquanto isso acontecer a televisão tem vida e enquanto tiver pessoas que vêem televisão linear ela vai continuar a ter e ainda continua a ser uma grande franja da população em Portugal e acredito em muitos, muitos países, por isso, sim temos de nos preocupar com o que aí vem, com o novo hábito de consumo, mas não é morte da televisão ao dia de hoje, porque ainda continua a dar resultados, ainda continuamos a ter grande impacto de notoriedade, take-overs de mídia continuam a ter imenso sucesso, aparecer na televisão continua a ter um impacto fortíssimo para marcas, para as empresas, para se promoverem, isso não tenho dúvida e se o tinha bastou-me ir ao mercado para fazer perguntas e o mercado, isso não, continua a funcionar, nós tentámos tirar o budget da televisão, transformá-lo em budget digital, chegámos à conclusão que não funciona, ambos têm que funcionar. Este é um ponto. Segundo ponto, a televisão para mim é mais um device, é mais um ecrã e isto é a minha segunda versão da resposta à tua pergunta. Vamos ser pragmáticos, eu tenho multi-ecrãs, eu tenho uma experiência multi-ecrãs numa sala de estar, falava sobre uma fase do nosso consumo de mídia, no qual cada pessoa ia para o seu canto, hoje em dia voltámos à sala de estar porque a televisão passou a ser algo também mais seletivo, eu tenho a gravação, tenho o on-demand e isso permite-me claramente conseguir conciliar aqui a experiência de família. Só que é curioso, nós vamos avaliar uma experiência de família em frente a uma televisão, é cada um com o seu telemóvel ao mesmo tempo ver televisão. E não quer dizer que não o veja. Aliás, a experiência de ter um telemóvel em frente a uma televisão, até numa perspectiva de marca, pode-nos dar aqui uma escala maior de conseguir ampliar a minha experiência de marca, a minha experiência de conteúdos. Às vezes não pensamos nisso, vemos isto como uma ameaça e não vemos isto como uma oportunidade. Por isso, o que eu acredito é que daquilo que é a morte da televisão, não acredito a morte da televisão, acredito que a televisão terá a sua dimensão cada vez maior, numa perspectiva de consumo diferente, não linear, acima de tudo. Há de ser algo real-time, acredito, funcionará para notícias, funcionará para blogs de informação que necessitam do real-time, tudo o resto é on-demand e isso é o que escolho. Acho que esse vai ser o caminho natural dos conteúdos. E depois lá voltamos agora, cruzando com a inteligência artificial, cruzando com o Big Data, cruzando com o Machine Learning. Eu começo a ter conteúdos a minha área para aquilo que eu preciso.